Música 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 Porra mano, primeira vez que tu anda de skate? Por que a pergunta? Música Música Nada Música 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 Joga ele no chão e vai, leque. Não, é assim, ó. Só jogar no chão. Consegui, mano! Espero mesmo que eu vou ter que te ensinar tudo. Já que você começou a me ajudar, tem o curso completo do 3S na descrição, eu vou ter que te ensinar tudo. Só porque eu tô com muito bom humor hoje, vou te dar uma demo. Então, já que você vai me ensinar, eu não vou precisar ver o curso? Não, o curso é completo, tem quase 3 horas de duração e esse vídeo aqui tem 6 minutos. Pô, mano, então o que eu tô fazendo de errado? Vem que você pode me ajudar. É mais com o pé da frente, né? Eu, óbvio. Próxima etapa é pegar o skate do chão, né? Caraca! Só bater no teu que ele vai subir sozinho. Eu não preciso de super poder pra fazer isso, não? Não. Vai. Um pouco menos showman. Vamos pegar aqui. Se quiser fazer um maneiro também, pode fazer assim. O outro pode fazer um assim também. Perfeito. Evoluindo, moleque. Próximo é virar. Deixa o seu corpo mole aqui. Fazer um movimento. Tá dando umas batidas assim. Olha, Lele, que porra é essa? Então, o melhor jeito de tu virar é não fazendo isso, né? Isso aí que você fez é um tic tac. Quando o seu truque é duro, você não consegue virar, né? Consegue soltar o seu truque. A curva é muito mais fácil. Bonito. Tô falando aqui. Mas eu não tenho coragem de dropar daí. Tem sim. Não tenho. Ah, se tem. Tem não. Tem sim. Tem, 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 tem. A gente já fez um vídeo inteiro de como dropar no canal. Se você não viu, clica aí no izinho. Também tem lá no nosso curso. Não sei pra que que eu tô aqui, mano. Eu não sei pra que é. É só você dropar, já. Tá tudo ensinado. Então como é que eu faço? Eu não vi o vídeo. Faz primeiro do jeito que tu acha que é. Melão! Eu já sabia que isso ia acontecer, né? Por que você não me avisou, mano? Eu só queria ver você cair no primeiro. Dropar é uma das coisas mais fáceis que tem no skate, só que você tem que ter coragem. Só isso. Botei aqui. Trava o skate pra trás aqui. Pé no parafuso. Peso todo pra baixo. Foi. Caraca, eu voltei, mano. Fez errado. Ah, mano, eu sou horrível. Tá, agora tu vai aprender a cair, né? Cair mais? É, só que caí certo agora, né? Como é que eu vou fazer isso? Cai aí pra eu ver. Então, eu acho que eu não consegui analisar direito. Pode cair de novo. Pô, aí tu me quebra, chefão. Tô aqui como sujeito homem, duas horas já tentando aprender a andar nesse carrinho aqui. Tu vai me falar pra eu cair de novo? Só mais uma vez só. Tá, mano. Tu caiu de joelho, leque. Cai melhor aí, então. Tá bom. É melhor? Acho que sim, mano. O melhor jeito de você aprender isso aqui é na grama, né? Eu ia dar um rolamento direito, não bater o joelho no chão, nem cotovelo. E continuar o seu movimento. Tipo assim? Mano, só tu ver os vídeos do 3S, tu vai aprender. Porque tem vários games que os nomes estão certinhos. Tô fazendo aí, mano. Tô fazendo aí, mano. Ah, cansadão, mano. Daqui no telefone, desanimei. Pô, mano, não desanimei não, cara. Se ficar sentado aí tu não vai evoluir. O que que eu faço então, mano? Qualquer coisa menos ficar sentado na pista. Vou mandar. Não gralha também. Caraca, mano. Cara, como é que eu faço pra conhecer aquele Felipe lá que você falou das manobras de skate? Meu Deus do céu. Pra você mandar o Felipe, você tem várias outras manobras pra mandar. Tipo, óleo, óleo de back, óleo de front, front, side, side, side. Não aconselho você a mandar o Felipe agora. Tem que aprender muita coisa antes que vai facilitar a sua vida. Que tá tudo no curso, inclusive. Na descrição. Mas e se num cenário hipotético eu fosse um moleque que tem um canal grande de skate no YouTube com você e na real eu sei mandar o Felipe só que mais ou menos e você pode me passar uma dica. Como é que eu faço? Manda o Felipe aí. A minha base do Felipe que varia de pessoa pra pessoa. Nossa, tu bota o pé no parafuso lá da frente agora que eu vi. Deixa meu pé aqui bem no parafuso, bem embaixo aqui. Você bota ele muito cheio. Tu bota o Felipe quase aqui assim, né? Que eu vejo. Mano, passou a base do Diego, já era, mano. Caraca, mulher. Mas e aí, mano. Agora que eu já sei o flip, mano. Será que a galera vai clicar nesse vídeo aqui na tela? Quer aprender andar de skate, mano? As dicas mais complementadas num curso muito maneiro e detalhado. Deixa o like pra gente fazer mais vídeos assim que eu achei irado, mano. Se tu gostou, compartilha, se inscreve. Tamo junto, galera. Valeu. E é nóis. Clica aí no vídeo. Wait.